Ousada, não sei, não entendo, mas... Eu senti falta um pouco assim, dos times tentar sair jogando na defesa no toquinho, tipo um Dinizinho. Dá um presente pra alguém, né? Dá uma bola pra alguém. Se o treinador fosse o Diniz, vocês iam ter emoção pra caramba, hein, Campos? O Soteudo também tomou. Tomou, tomou. Soteudo, Marcos Rocha. Vamos ver quem mais aí, porque olha... Foram só os dois, viu, Domênico? E o vermelho pro Cuca. Foi, ô, Marcelo? É, foram dois cartões amarelos, um pro Soteudo e um pro Marcos Rocha e o Cuca expulso. Mas o Cuca já foi pra arquibancada, ele foi pra lá, né, galera? Mas olha aí, pode ficar lá? Pode, 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 na arquibancada. Ele não pode ficar dentro do campo. Soteudo amarelo, Marcos Rocha amarelo, uma coisa de louco, hein? Os caras sem máscara, tá uma festa. É uma festa no seu rádio, hein? Festa, festa, festa. Sandri sobe de cabeça, vem a equipe do Peixe. Agora os ânimos ficam acirrados. E o Alisson é quem domina. Já tentou o passe na frente e vem embora. Tentativa lá no campo de ataque. Acaba rasgando a retaguarda e recupera a equipe do Palmeiras. É o Danilo enfiado ali, bola. A bola chega aqui, desse lado direito o Rony desceu por aqui. Rafael Veiga, menino, levantou na grande área. E o Breno Lopes de cabeça. Ah, ah. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. O Palmeiras! A bola levantada na grande área. Breno Lopes, ele subiu alto. O desvio de cabeça. Ah, e cobriu o goleiro de honra. Ele nada pode fazer. O Palmeiras faz o primeiro gol. O Palmeiras faz no finalzinho do jogo. Palmeiras 1 Com a taça na mão 100-0 Detalhe do gol Marcelo Lima Virada de jogo de Danilo pro Rony Pela direita Rony olhou pra área Fez o cruzamento no segundo pau Passou pelo Luiz Adriano Mas não passou pelo Breno Lopes Ele subiu mais que o Pará Meteu a cabeça na bola Ela morreu no canto esquerdo De John Explode a torcida Do Verdão Em todo mundo Breno Lopes é o nome do gol Palmeiras na frente 1-0 Eu não tô acreditando Seu Pento Meu Deus do céu Que predestinar esse cara O Abel Ferreira foi colocar esse cara Lembra que eu disse o Adriano James Brown O Rony colocou Achou ele lá no fundo Meteu no ângulo Sem chance Não é acreditando O que tá acontecendo aqui Parar com 800 quilos Excede Que bentão Que bentão E o que tá acontecendo lá no final E o que tá acontecendo aqui